em João Pessoa, né? A vacinação contra a covid parou domingo e segunda, hoje tá de volta, mostramos no início do jornal a fila sendo formada lá na em frente ao espaço cultural, Ítalo de Lucena conversou com seu Francisco, que chegou de madrugada, Ítalo, bom dia mais uma vez pra você, essa fila aí no espaço cultural que não para de crescer, né? Mas pelo menos o pessoal já entrou, já saiu, já saiu lá de fora, já já podia entrar no espaço cultural, né? É, Denise, a situação ficou bem pior, na verdade, viu? Seu Francisco, como você bem falou, a gente já perdeu ele de vista, porque ele tava por aqui, mas assim, é muita gente aqui, gente, é muita gente mesmo, é, as pessoas tão, tão aqui, é bem aglomeradas mesmo, muito aglomeração, é, a gente consegue ver que tem algumas cadeiras, mas aí foram quem tava lá atrás foi puxando cadeira mais pra frente, uma desorganização completa e é muita gente aqui dentro, é muita gente aqui que a gente consegue ver todo mundo sentado aqui, tem algumas pessoas em pé também, mas não existe o menor distanciamento, não existe a menor, é, obediência às regras de distanciamento estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde e a gente lembra que aqui todo mundo, todo mundo é grupo de risco, todo mundo tem mais de 60 anos, todo mundo tem alguma comorbidade, então é um grupo extremamente sensível que precisa ter uma atenção especial no momento como esse de vacinação, porque aqui tá todo mundo buscando saúde, quando chega, encontra essa situação, a gente tá aqui no espaço cultural, já dentro do espaço cultural, onde muitos idosos estão aglomerados, alguns deles chegaram na fila às três horas da madrugada, exatamente três horas da madrugada, enfrentaram uma noite aqui na fila, enfrentaram frio, chuva e agora pela manhã é isso que acontece, quando o portão abriu foi uma correria, a gente tem imagem do momento em que esses portões foram abertos, a grande quantidade de gente correndo, se aglomerando, querendo entrar, querendo garantir uma cadeira, querendo garantir a imunização, mas infelizmente essa é a cena que a gente tá vendo aqui, olha aí o tanto de idoso em pé ainda, o tanto de idoso esperando pela vacinação, gente que chegou bem cedo, muito cedo, como eu falei ainda durante a madrugada já tinha idoso aqui e quando a gente encontra essas pessoas aqui, a gente conversa com cada uma delas, entende que muitas vêm de bairros distantes, mesmo tendo muitas vezes a escolas próximas ao local onde essas pessoas moram, algumas não têm a informação e terminam vindo de longe pra cá, pra se vacinarem, tô mostrando aqui a fila, mas lá fora, depois a gente pode voltar e mostrar num outro momento aqui no Bom Dia Paraíba, a fila de carro tá imensa também, muita gente, a CEMOB tá tentando organizar o trânsito aqui no entorno da do espaço cultural, mas é muito muita buzina, o pessoal já tá irritado e a gente pede até um pouco de paciência desse grupo que tá dentro do carro, tá guardado, tá seguro, porque olha a situação que a gente vê aqui no espaço cultural, esse é o grupo que vai tomar a segunda dose, esse é um local exclusivo pra segunda dose em João Pessoa. Pois bem, a gente tá vendo essa situação, então vou passar pra todo mundo a informação que é muito importante de como é que fica a vacinação hoje em João Pessoa. Começo lembrando que a imunização começa às oito horas da manhã, ou seja, a gente já tá encaminhando aí pra iniciar essa imunização. Por enquanto eu não vi, pode ser que tenha, mas eu não vi nenhuma equipe da Secretaria de Saúde aqui ainda, quem abriu foi pessoal da segurança da Funesc, né, do espaço cultural, quem abriu esse espaço aqui. Enfim, não tem por enquanto ninguém da saúde prestando esclarecimento. Olha pra isso, olha, Felipe, mostra aí. Olha a quantidade de gente correndo, porque formou-se outra fila, então as pessoas ficam sem informação, ficam vendo essa correria toda e ficam querendo também a vacina. É uma correria muito grande, idosos aglomerados, infelizmente é isso que a gente tá vendo nesse retorno da vacinação aqui em João Pessoa. É um local que oferece risco a essas pessoas, porque tá todo mundo aqui aglomerado, não existe mais respeito à ordem de chegada, ninguém sabe quem foi o primeiro, ninguém sabe quem foi o segundo e as pessoas que terminam aguardando nessa fila, de forma mais reservada, esperando por uma vacina, fica de fora. A gente consegue ver aqui, nesse cantinho, tem algumas senhoras que chegaram e estão aqui, se cuidando, preferindo não estar no meio dessas pessoas, porque é de fato um risco muito grande. Aqui pela grade a gente consegue ver a quantidade de gente que tá junta, você que tá em casa, que tá assistindo, acredita que há distanciamento, não tem como, pessoal, não tem como, infelizmente, e é falta de um aconselhamento, uma organização, falta de informação pra essas pessoas. Muitas pessoas não sabiam nem a hora que ia começar, e ali embaixo a gente consegue ver todo mundo levando cadeira na cabeça, todo mundo querendo um lugar pra se vacinar. Quando a gente vê essa cena, a gente entende que é o desespero da população pela vacina que tá chegando à conta gota, a vacina não tem vacina pra todo mundo, por isso que tá acontecendo isso. E aí a população precisa de informação pra que essa vacinação aconteça de forma respeitosa, de forma digna pra todo mundo. Aí ficam os idosos, ninguém sabe quem foi que trouxe pra aqui, pra essa outra entrada, tão aqui aglomerados, apertadinhos aí, esperando pelo momento em que esses portões abram, e repito, não vi nenhuma pessoa da equipe da Secretaria de Saúde de João Pessoa aqui nesse local, nem aqui na vacinação, nem lá embaixo onde acontece a vacinação drive-thru. É absurdo o que a gente tá vendo aqui, é absurdo o que a gente tá vendo aqui. Olha a quantidade de gente e não para não. A gente vem aqui ó, o pessoal vai aqui, eu vou conversar aqui com dona, dona Gertrudes. A gente daqui, isso aqui é uma falta de respeito. A gente tá no sufoco desde quatro horas da manhã, minha gente. Não empurra, tem uma bagunça, empurra, empurra, ninguém faz nada. João Azevedo, cadê você? Vem enfrentar a fila, João Azevedo. Dona Gertrudes, obrigado, viu? Dona Gertrudes, eu conversei com ela bem no comecinho do dia, quando ela tinha acabado de chegar aqui, ela disse que nem sabia direito onde era que ia acontecer a imunização e é isso que a gente vê. Muita gente aqui esperando mesmo. Gente, a gente só lembra todo mundo que, assim como a vacina salva, informação também salva muito. Então a gente tá aqui informando as pessoas que a vacinação começa às oito horas da manhã, oito ao meio-dia. Outra informação que é importante todo mundo saber é que essa vacinação é de responsabilidade da Prefeitura de João Pessoa. Então a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa é quem fica responsável por fazer todo o esquema, por fazer toda a organização dessa vacinação em um dia de retorno. Lembro que não teve vacinação domingo, não teve vacinação segunda domingo porque foi dada uma folga aos funcionários da saúde, segunda para que esses funcionários fossem imunizados contra a influência, que a gente lembra a campanha de vacinação contra a influência começou. Então quando a gente vê isso aqui, a gente claro vai cobrar da Prefeitura de João Pessoa uma resposta, porque é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde organizar isso aqui, da condição das pessoas saírem de casa, porque está todo mundo, todos os idosos aqui gente, passaram um ano, um ano presos em casa, mais de um ano presos em casa, guardados para que não não pegassem uma doença e aí a gente vê isso aqui acontecer em João Pessoa, é absurdo demais, é muito absurdo, é gente que só quer tomar uma vacina, só quer se imunizar, só quer chegar em casa e poder dizer para a família que, desculpa, poder dizer para a família que está mais tranquila e aí a gente vê isso aqui, é muito absurdo, é inaceitável isso aqui que a gente está vendo. Peço até desculpas a todo mundo pela emoção, porque além de repórter, sou ser humano, tenho avô e quando a gente vê isso aqui, eu imagino minha avó enfrentando isso e a gente lembra que esse é o momento em que todo mundo se igualha, não tem rico, não tem pobre, está todo mundo aqui na fila esperando pela segunda dose e a gente espera de verdade uma resposta da prefeitura de João Pessoa, porque a minha emoção agora é a emoção de todo mundo aqui, pode ser que eles estejam dominados por uma raiva, pode ser que eles estejam dominados por uma indignação, mas é absurdo demais o que está acontecendo de João Pessoa, a gente espera de fato, peço desculpas mais uma vez a todo mundo pela emoção, mas enfim, é isso que a gente está vendo, não tem como, não tem como. Eu só lembro a todo mundo que a vacinação em João Pessoa, mais uma vez, começa às oito horas da manhã, está marcada para esse horário, oito ao meio-dia. Vou passar aqui os locais para vocês direitinho. A vacinação no shopping no bairro de Mangabeira, para o público a partir dos cinquenta e sete anos ou mais com comorbidades, as comorbidades são aquelas pessoas que têm diabetes, doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, indivíduos imunossuprimidos e pessoas com obesidade grau três. Também tem imunização para esse grupo e para os profissionais de saúde, no shopping no bairro de Mangabeira e na igreja universal. Para quem vai tomar a segunda dose, que é esse caso aqui que a gente está mostrando, aqui no bairro dos expedicionários, é aqui no espaço cultural e também são sete locais de vacinação. Existe vacinação na escola estadual Papa Paulo VI, em Cruz das Armas, na escola municipal Dacir Ribeiro, funcionários dois, centro cultural Tenente Lucena, no bairro de Mangabeira, no Instituto Federal da Paraíba, em Jaguaribe, na escola municipal Seráfico da Nóbrega, em Tambaú, aqui no espaço cultural em João Pessoa, no bairro dos expedicionários, no drive-thru e também para pedestres e no santuário Mãe Rainha, no drive-thru e também para pedestres. Eu fico até constrangido em dizer para as pessoas que venham se vacinar, porque essa cena aqui eu não quero, que ninguém da minha família, não quero que nenhum desses idosos passem por isso, mas é isso que a gente está vendo. Volto com vocês. Meu amigo Ítalo, o que você menos tem que pedir é desculpa, isso mostra seu humanismo, sua sensibilidade como repórter, porque a gente está nas ruas, a gente sente as dores das pessoas, a gente se teletransporta para a realidade das pessoas e tem esse sentimento empático, né, de empatia, que é uma palavra às vezes tão esquecida hoje em dia, né, tão escassa. São idosos de várias faixas etárias que estão aí sem nenhum tipo de informação, esse é que é o grande problema, falta informação. Logicamente, as diretrizes traçadas já deviam ter um, uma noção de que ia muita gente para o espaço cultural. Então, cadê a informação? Cadê as pessoas da Secretaria de Saúde? Chegou gente de madrugada, ó como é que tá essa fila desde cedo, teve gente chegou três horas da manhã, a abertura do portão foi aquele desespero, aquela corrida desenfreada, são idosos, muitos com limitações físicas, sejam elas quais forem também, buscando a saúde, buscando a saúde para tomar a segunda dose e não tem informação, se a demanda de pessoas é tão grande, deveria ter um monte de gente também trabalhando para informar os idosos, se o senhor vem para cá, o senhor vai para lá, o senhor aguarda aqui, tem muita gente aí indo no embalo, seguindo o fluxo, não sabe nem o que é que tá acontecendo. Tinha um senhor aí de muletas que a gente mostrou, estava pertinho do Ítalo de Lucena, um senhor de muletas, estava lá sentadinho, meio que completamente atordoado, perdendo a noção de tempo e espaço sem saber para onde é que vai, cadê as pessoas da Secretaria de Saúde para orientar os idosos? É isso que a gente pergunta, é lógico que se vai ter vacinação, claro que todo mundo vai procurar. Esse planejamento tem que ser feito de forma consistente, as pessoas precisam de informação, essa senhora ali na grade, o senhor também na grade, até uma cena estranha, difícil de ver, né? Ítalo, me solidarizo com você, é um depoimento muito humano de um repórter, de um jornalista extremamente competente como você é e você refletiu, falou com o coração e quando a gente fala com o coração, com a alma, a expressividade das palavras, ganha mais ressonância e contornos de veracidade, né? Parabéns, parabéns a você, Ítalo, e mais uma vez, solidarizando com esses idosos, por favor, alguém aí chegue para dar informação a esses idosos, porque não pode ficar dessa forma, não pode ficar desse jeito, é muita gente aglomerada em um espaço só e completamente sem saber que rumo tomar.